O que a gente tem aqui? Eu peguei exatamente o vocabulário que eu ensinei pra vocês na aula de ontem e eu coloquei ele em contexto, porque aprender vocabulário pelo vocabulário provavelmente não vai conseguir reter toda essa informação. Então é importante que você consiga encontrar formas pra conseguir lembrar. E hoje a gente vai criar diálogos. A partir do diálogo de hoje, você vai precisar, e aí no final da aula eu vou mostrar pra você como você vai fazer isso, você vai usar esses diálogos pra criar novos diálogos e se colocar em ação. Se você mora em um país de língua francesa, por exemplo, eu preciso que você comece a não usar mais o inglês, não usar mais o tradutor, mas realmente confiar na sua capacidade, porque você é 100% capaz de falar francês. Se você não mora em um país como esse, ainda assim existem formas de você se colocar em ação, de você criar diálogos, de você falar, de você ter aquela expressão, né, tipo, assumir o papel. Então você vai assumir o papel do seu aprendizado, ok? Eu vou começar diretão aqui, tá? E eu não coloquei aqui pro francês, então tá marcado, mas tá tudo certinho. Dialogue chez le médecin. Primeira parte, você imagine que alguém vai ligar, né, para um consultório médico e a secretária vai atender. Então, o diálogo começa assim, alô, né, faltou a parte alô aqui no meu diálogo, vamos por aqui. Alô, bonjour, madame. Eu voudrais prendre um rendez-vous com o Dr. Durand, meu filho. Bom dia, senhor, o Dr. Durand é pediatra. Que age é o seu filho, s'il vous plaê? Sim, é bem isso, ele tem 3 anos. Então, tudo bem? Qual é o nome do seu filho? Aqui, qual é o nome do seu filho, s'il vous plaê? Então, a gente começa aqui com um diálogo, e claramente estamos ao telefone, e nesse telefonema, uma pessoa está ligando para agendar uma consulta médica. Eu fiz aqui de propósito, eu coloquei um homem ligando, né, ao telefone, você não conhece a pessoa que vai atender o telefone. Então, uma coisa importante você saber, não adianta nada você falar no telefone usando tu, ou uma linguagem mais informal. Ainda mais quando você está contratando um serviço, como, por exemplo, marcando uma consulta médica. O que é importante é que você trate a pessoa com respeito, porque ela está prestando um serviço para você. E quando eu falo tratar a pessoa com respeito, em francês, significa também, né, e de forma muito importante, a gente usar o vous, né, o pronome vous. Então, alô, né, alô é a forma de cumprimentar o telefone. Alô, bonjour, madame. Je voudrais prendre un rendez-vous. Aqui está uma expressão, prendre un rendez-vous. Prendre un rendez-vous, então é essa expressão que significa marcar um horário. Marcar um horário, marcar uma hora, marcar uma consulta, marcar um encontro. Prendre un rendez-vous. E aí, vocês muitas vezes vão ter dificuldade de falar prendra, prendra, tá bom? Bonjour, madame. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Durand pour mon fils. Bonjour, monsieur. Le docteur Durand est pediatra. Às vezes, eles falam pedo-pediatra, tá? Pediatra. Quel âge é votre fils, s'il vous plaît? Então, ela vai cerceando, né? O contato, ele é direto. Então, tem oi, tudo bem, tudo bem, você, sabe? Mais direto mesmo. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Il a trois ans, il a trois ans. Il a trois ans. Alors, tu vas bien, quel est le nom de votre fils, s'il vous plaît? Importante, lembre que non, não é o nome, mas é o sobrenome. Non, sobrenome. Ele não pode responder o primeiro nome da criança. E ele responde, du senheur. Coloquei o sobrenome da minha avó, porque eu fiz uma homenagem aqui a ela. Du senheur. D'accord. Et son prénom? Marc. D'accord. Et son prénom? Marc. Tudo bem, eu uso muito o d'accord. E d'accord é usado em qualquer situação. Numa situação extremamente formal, você não vai usar tanto, tá? Mas ele é usado em qualquer situação. E aí, qual é a diferença entre non, em que ele respondeu du senheur, que é o sobrenome, e prénom, prénom é o primeiro nome. Prénom, se você olhar o comecinho aqui, ó, pré-nom, você já vai reconhecer, né, alguma coisa. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, du senheur, d'accord, et son prénom? Marc. Je peux vous proposer une consultation. Então, du senheur, d'accord, né? Ele tinha perguntado qual era o sobrenome dele. E ele respondeu du senheur, d'accord, et son prénom? Aqui eu quero que você preste atenção em um erro muito comum que vocês fazem. É o seguinte, tá vendo que aqui tá son prénom? Então, son prénom, qual que é a questão aqui? É que aqui no Brasil, a gente fala até errado em português, né? Porque a gente fala o seu nome, o seu sobrenome, pra pessoa, pra quem a gente tá falando diretamente. Aqui a gente tá falando, aqui eles tão falando de uma terceira pessoa, do filho dele. Mas ele usa son, que é o possessivo certo, tá? Em português a gente diria seu, pra uma pessoa com quem eu estou falando diretamente. Mas eu quero que vocês lembrem que, na verdade, o certo em português seria dizer teu. Em algumas regiões do Brasil usam da forma correta. Mas, então, vamos lá. Du senheur, d'accord, et son prénom? Son prénom é o dele, do filho. Porque ele falou que o filho que é o médico. Marque. Je peux vous proposer une consultation pour demain, à 16h, ou vendredi, à 10h. Então, ela fala, je peux vous proposer, eu posso propor pra você, une consultation. O que é uma consultation? Uma consulta médica. Une consultation. Je peux vous proposer une consultation pour demain, para amanhã, à 16h, ou vendredi, à 10h. Então, ela dá duas opções. E isso é uma consulta muito comum, das pessoas agendarem coisas lá na França, né? Aqui no Brasil, acho que talvez seja mais comum as pessoas perguntarem, que horário fica bom pra você, né? É realmente comum isso acontecer. Na França, eles vão dar duas possibilidades. E aí, você vai dizer se você pode ou não. Então, ele responde, demain, c'est bien. Amanhã, é bom. Bom, alors, voilà, votre rendez-vous avec le Dr. Durand, demain, à 16h. Je vous demande d'arriver à 15 minutes, s'il vous plaît. Je vous demande d'arriver. Então, pronto. Alors, voilà, votre rendez-vous avec le Dr. Durand, demain, à 16h. O seu encontro, o seu horário marcado, o seu horário está marcado, para a consulta com o senhor Durand, com o Dr. Durand, amanhã, às 16h. E aqui, é importante, je vous demande, je vous demande d'arriver à 15 minutes d'avance. O que significa isso? Eu peço que você chegue com 15 minutos de antecedência. 15 minutes d'avance, de antecedência. Então, é assim que a gente costuma dizer em francês. Je vous demande d'arriver à 15 minutes d'avance, s'il vous plaît. Eu peço que você chegue com 15 minutos de antecedência. No dia da consulta. Aí, aqui, eu vou voltar aqui. Porque o que é que você está aprendendo aqui? Não é só vocabulário, pronúncia. Mas você já está vendo estruturas de frase. O que seria interessante você fazer, quando você tem acesso a estruturas de frase ou estruturas de um diálogo, como eu estou mostrando agora para vocês? Seria importante, e é importante, que você aproveite esse momento para você construir as suas próprias frases. Então, por exemplo, você criar uma situação semelhante, usar o mesmo diálogo, este diálogo, em algo que seja mais real e mais palpável para você. No meu caso, eu poderia, por exemplo, trocar o nome do meu filho. Ou eu poderia imaginar que a consulta é para mim. Como que seria esse diálogo? Quais são os pequenos ajustes que eu faço para que ele faça sentido ou para o meu filho, ou para o meu irmão, ou para quem quer que seja? São pequenos exercícios que vão colocando você em ação. Então, a gente vai continuar. Agora, a gente vai imaginar que a gente chegou no dia da consulta. O jour de la consulta. Eu coloquei aqui, imagina que é uma criança chegando com o pai. Imagina que é uma secretária de um pediatra falando com crianças. E aqui, eu já quero que você perceba que eles falam de uma forma mais formal entre os adultos. Bonjour, madame. Nós havíamos uma consulta com o Dr. Duran. Bonjour. Alors, c'est le petit Marc? Bonjour, bonhomme. O que é bonhomme? Bonhomme é boneco, ou é um senhorzinho. Então, é uma forma, às vezes, que as pessoas usam para chamar as crianças, para falar com as crianças. Bonjour, madame. Nous avons... Aqui, a gente faz a liaison. A gente gruda um som com o outro. Et nous consultons avec le Dr. Duran. Bonjour. Alors, c'est le petit Marc. Bonjour, bonhomme. Tu dis bonjour, Marc. Eu já me imaginei, quando eu criei o diálogo, eu imaginei o meu filho entrando no pediatra. Fala, bon dia. Tu dis bonjour. E também para mostrar para vocês que, com as crianças, a gente fala, tanto pessoa que não conhece a criança, quanto quem conhece a criança, vai falar de uma forma mais informal. Vai usar o tu, não vai precisar usar o vous. Aqui, bonhomme, senhorzinho, é uma forma um pouco carinhosa de falar. Aí, o menininho responde, bonjour. Le docteur va vous appeler tout de suite. Tout de suite. Imediatamente. Já, já. Imediatamente. Tá? Le docteur va vous appeler tout de suite. Le docteur va vous appeler tout de suite. Merci. O que eu quero ainda que você olhe? Eu quero que você perceba que existem sons que a gente acaba não pronunciando. E isso vai deixando a linguagem mais fluida. Une consultation. Une consultation avec le docteur. Avec le docteur. Bonjour. Alors, c'est le petit Marc? Bonjour, bonhomme. Tu dis bonjour, Marc. Bonjour. Le docteur va vous appeler tout de suite. Ele não precisa falar appeler. A gente fala appeler. Appeler. Le docteur va vous appeler tout de suite. Merci. Le jour de la consultation. Então, no dia da consulta, o que que acontece? Marc du senheur. Então, tipo, o médico chama o menininho. Marc du senheur. Allez, on y va, chérie. On y va, chérie. Aqui, é o pai falando com o filho. Tá? Então, tem carinho. E tem uma forma um pouco mais informal de falar. Bonjour, monsieur. O que que é monsieur? É senhores, no plural. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Um fala bonjour, monsieur. E o outro, bonjour, monsieur. Então, plural e singular. Por que plural? Porque o menininho é um menino. Tá com o pai. E chama Marc. E aí, mesmo pra crianças, a gente pode falar senhores, sabe? Aqui no Brasil também, né? Porque não tem um senhorita. Aqui em português, será que tem um senhorito? Não, ninguém fala senhorita. Então, é meio que uma brincadeira. Desculpa, ele pode falar monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, tu ve bien? Alors, tu ve bien? On y la? On y la parce que Marc, tu se bucu no soir. D'accord. Vamos voir ça. Si tu notou secha, o gras. Plutogras. Tu peux te soarricer, Marc? Je vais te examiner. O que que a gente tem aqui? Eu peguei exatamente o vocabulário que eu ensinei pra vocês na aula de ontem. E eu coloquei ele em contexto. Porque aprender vocabulário pelo vocabulário, você não necessariamente, e provavelmente, não vai conseguir reter toda essa informação. Então, é importante que você consiga encontrar formas de colocar em contexto, pra conseguir lembrar. O que que significa colocar em contexto? Colocar em contexto é criar diálogo, é criar frase, é usar de formativa, falar, escrever. Se você não fizer isso, você vai sempre ficar escravo do aprendizado no mau sentido. O que que seria escravo do aprendizado no mau sentido? Você vai sempre ficar dependendo de exercício, de preencher lacuna, e a sua memória não vai funcionar. Se você não fizer isso, você vai sempre ficar escravo do aprendizado no mau sentido. Se você não fizer isso, você vai sempre ficar escravo do aprendizado no mau sentido.